Agora a gente vai falar de um número que tem aumentado o dia a dia e que está preocupando bastante, viu? Mais de 600 grávidas ou com filhos recém-nascidos morreram por complicações da Covid-19, isso desde o começo do ano. Esses números são de uma pesquisa da Fiocruz e alertam para o aumento de casos desde o começo da pandemia. Amanda precisou ser entubada quando estava grávida de 7 meses. O parto foi adiantado e o Lucas nasceu com apenas 1,9 kg, mas não foi só o baixo peso que assustou a família. Foi um parto complicado, um parto de 4 horas, eu entubada, não vi nada. O Lucas, ele nasceu com morte aparente, teve que ser reanimado. Amanda passou 22 dias hospitalizada e o pequeno Lucas, 34. Um ano depois do susto, a mãe que mora no Rio de Janeiro respira aliviada. Todo o sofrimento, todo esse percorrer da Covid, hoje nós conseguimos vencer. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz revela que entre 1º de janeiro e 10 de maio deste ano, o Brasil perdeu 636 grávidas para a Covid-19, o que representa 58,4% da morte de gestantes durante toda a pandemia no Brasil. E apesar da importância da vacina para as gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, de um modo geral, a adesão tem sido pequena. Em São Paulo, até agora, pouco mais de 7 mil mulheres com mais de 18 anos e comorbidades compareceram aos postos para vacinar. Número muito longe da estimativa, que é vacinar pelo menos 24 mil mulheres desse grupo na capital paulista. Eu acredito que as gestantes ficam muito inseguras e até com uma certa razão, né, pelo fato de que não foram feitos estudos específicos para as gestantes. Mas nós precisamos olhar para a situação que nós temos no nosso país. Então, é muito importante que as mulheres procurem o serviço de saúde para tirar suas dúvidas e aí tomar suas decisões. Os especialistas reforçam que os imunizantes podem proteger tanto as mães quanto os bebês. E os riscos de reação são menores do que os benefícios apresentados. O risco de morte por Covid hoje é um risco muito maior do que o risco de uma complicação da vacina.